Neuróticos, com a estreia de Vingadores Guerra Infinita, vamos conhecer um pouco mais sobre o vilão que vai massacrar o universo Marvel, Thanos. Thanos já tentou destruir o universo três vezes nas HQs. Será que ele vai conseguir fazer isso com o universo cinematográfico da Marvel? Então, pegue suas joias e partiu Odisseia Cósmica. Quem é Thanos? Thanos é filho de mentor em Suissan. Ele tem Eros como irmão. Ele nasceu em Titã, a maior lua de Saturno, e o local era governado pelo seu pai, mentor. O local era um paraíso, mas Thanos nunca se adaptou a essa paz local. Então, após matar a própria mãe, ele parte para o universo em busca de poder e de destruição. E Thanos, ele é apaixonado por uma personificação da morte. E, acreditem, ele é capaz de fazer qualquer coisa para poder agradar ela. Criado por Jim Starlin, que criou aí outros personagens que você já conhece, como Drax, o Destruidor, um personagem que já passou por várias mudanças, e Gamora, a mulher mais perigosa da galáxia. Você está vendo ambos nos Guardiões da Galáxia. Na primeira tentativa de destruir o universo, Thanos se apodera do Cubo Cósmico. Ele usa o Cubo para poder inserir sua essência em todas as coisas do universo. Só que com isso, em vez de destruir o universo como ele queria, o que ele faz? Como um bom vilão de HQ, fica atormentando super-heróis. Finalmente, quando ele tenta matar o Capitão Marvel, esse destrói o Cubo Cósmico e frustra os planos do vilão. Essas histórias foram publicadas aqui no Brasil, na extinta Heróis da TV, mas foram republicadas pela editora Panini, na coleção histórica Marvel, número 1. Strike 2 Thanos descobre as seis joias do infinito. Ele junta elas em um receptáculo e quer destruir o universo. Os Vingadores destroem esse receptáculo e frustram mais uma vez os planos do vilão. Thanos se apodera da joia de um personagem chamado Adam Warlock, e quer com essa joia destruir o nosso sol, acabando assim com a vida aqui na Terra. Também não consegue e ele acaba sendo morto pelo próprio Adam Warlock. Essa história, ela foi apresentada aqui no Brasil em duas vezes. Na primeira vez, na extinta Grandes Heróis Marvel, da editora Abril, e foi republicada pela editora Panini, na coleção histórica Marvel, número 2. Strike 3 O Desafio Infinito Essa é a HQ que está levemente inspirando o filme. A personificação da morte ressuscita Thanos, esse reúne novamente a joia do infinito, e com estalar de dedos mata metade do universo. Essa dica aí, a gente já viu sendo exibida nos trailers. Será que vai aparecer alguma coisa semelhante no filme? Dessa vez, Thanos coloca as joias numa manopla, que fica sendo conhecida como a Manopla do Infinito. Publicada no Brasil uma única vez, numa minissérie, em três edições, O Desafio Infinito tem como nêmesis de Thanos Adam Warlock, que reúne os heróis sobreviventes para poder atacar Thanos. Thanos vence os heróis e vence também todas as entidades cósmicas do universo Marvel. E a situação piora na HQ é quando Thanos perde a Manopla do Infinito para a Nebulosa. Será que a gente vai ver alguma coisa parecida com isso no filme? O que deixou os fãs aí alucinados foi que nessa HQ tem uma cena de batalha entre Thanos e o Capitão América, e isso se repete no trailer. E fica a dúvida no ar, será que os rumores da morte do Capitão América vão ser verdade? Eu espero que eles te lembrem. Outras HQs que merecem leitura sobre Thanos. Primeiro, as duas continuações do Desafio Infinito. E uma curiosidade em ambas, Thanos se junta aos heróis para poder salvar o universo. Primeiro, a Guerra Infinita, em que os heróis se juntam para combater o lado mal de Adam Warlock, que se chama Magos. Ele quer conquistar o universo. A continuação dessa HQ é a Cruzada Infinita, em que, dessa vez, eles têm que combater Deusa, o lado bom de Adam Warlock, que quer purificar o universo, exterminando todo o mal. Outras duas HQs que também valem aí uma leitura, é a Ascensão de Thanos, em que tem a origem do personagem, e você começa a entender um pouco mais a motivação dele, inclusive, essa paixão que ele tem pela morte. E uma nova trilogia do Infinito, que é Thanos a Revelação Infinita, Thanos a Relatividade Infinita, e Thanos o Final Infinito. Mais uma vez, Thanos se junta a Adam Warlock para poder salvar o universo. Qual que eu veredito, então? Leia umas HQs. Saber mais aí sobre o personagem vai dar um sabor especial quando você for assistir o filme. E, cara, uma dica, não saia do cinema antes da cena pós-créditos. Então, galera, deixa aí o seu joinha, bota aí os comentários aí embaixo no vídeo, compartilha ele nas redes sociais, e fui, que eu vou pegar a cesta joia que eu deixei escondida aqui em casa. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.